Dentro dessa base, por que isso é importante? Bom, eu encontrei um cliente que é diretor de uma instituição, de uma empresa, blá, 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 que gosta de fazer caminhada. Nesse momento que eu preciso alguém aqui para ir conversar com esse cara, quem que eu vou pegar? Alguém que gosta de fazer caminhada. Porque quando você coloca pares juntos, eles se entendem. Uma vez meu filho estava em uma empresa, ele trabalhou em uma empresa, era uma empresa de sistemas, e ele foi com o gerente de vendas, ele foi acompanhando o gerente de vendas para uma reunião com o cliente. Uma empresa que eles queriam conquistar como cliente. E chegando lá ficou aquela reunião que põe a diretoria sentada em uma mesa, o cara de vendas na outra, tentando ver se consegue criar alguma química, alguma coisa que dê conversa, fala do tempo, se chove, não chove, aquela coisa toda. De repente o gerente de vendas dessa empresa que meu filho trabalhava, olhou para o lado, viu na sala da reunião da diretoria, uma estante cheia de troféus. Ele pediu licença, foi até, levantou, falou, deixa eu, ô, quem é que faz, quem é que faz rali aqui? Aí um dos diretores, eu que faço. Ô cara, você faz, faz. Então você estava lá no Ceará? Eu estava lá. Nossa, você estava com o jipe? Eu também estava com o jipe. Mudou o clima completamente. Mudou o clima. Ficaram amigos imediatamente. E quando eu pergunto ao Rob, uma vez eu perguntei em uma palestra, foi interessantíssimo. Eu vou conhecer a pessoa por trás da pessoa? E quando a gente fala de CRM, é muito importante que CNPJ, e tatatá, tatatá. Mas pensa o seguinte, vocês já conversaram com o CNPJ? Você se apaixonou por um CNPJ alguma vez, por uma pessoa jurídica? Estou apaixonado por uma pessoa jurídica. Como é que ela é? Ah, ela é jurídica. Ela fala, mas não fala, mas ela é uma pessoa jurídica. Então, na realidade, o relacionamento não é com a empresa. Nós temos os dados da empresa, cadastro e tal, mas vocês jamais vão conversar com uma empresa. Vocês jamais vão conversar com o CNPJ. Vocês jamais vão saber o que a empresa sente. Vocês vão saber o que aquela pessoa que está interagindo com você sente. O que aquele ser humano que está do outro lado da mesa sente. Isso sim, vocês vão saber. Isso é importantíssimo. Então, aí eu conheci realmente quem é a pessoa. Então, quando você conhece a pessoa, aí você sabe que está lidando com o ser humano. E o ser humano, ele é baseado em estímulos. Você cria certos estímulos, ele responde aos estímulos. Você cria outro, ele responde a outro. E, às vezes, são estímulos totalmente irracionais, que não tem nada de lógica. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso num filme, um pequeno vídeo, que eu achei fantástico a primeira vez que eu ouvi, de como o ser humano responde. Isso vocês não vão encontrar em nenhum sistema, nenhum software. Vocês só vão encontrar em seres humanos. Que é a matéria-prima de todo esse CRM, de todo... Na verdade, a ferramenta é ótima, excelente, mas ela não vai fazer nada sozinha. Existe a matéria-prima. Essa matéria-prima chama-se ser humano. Existe a matéria-prima. 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 Existe a matéria-prima.